Júzeiros! Sejam muito bem-vindos a mais episódios do Chocast, o seu podcast que toda quinta-feira você vai lá, clica na playlist e você vai assistir a nata do basquetebol e também tem de outros esportes que a gente traz mas assim, eventualmente a gente traz, a gente traz também pra gente ter uma noção mas assim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma quinta-feira mais uma quinta-feira, mais um convidado super especial, mas calma! calma que hoje estamos em casa também, mais uma vez, hoje vai ser louco mas antes, peço pra você, primeiro, já segue as nossas redes sociais que a gente faz um conteúdo muito da hora, se você tá assistindo as redes sociais, estão aqui embaixo vai também seguir, por favor, as redes sociais do canal Chua, vai seguir essa playlist linda, maravilhosa que a gente tem mais de cinquenta pessoas, pra mais, que vieram aqui falar do esporte então assim, se você quer saber como que isso funciona, curiosidades, é aqui, é nessa playlist e siga também as redes sociais da Lives Sports, a produtora que faz tudo isso acontecer os cortes que aparecem aqui nas nossas redes, esse programa, os meninos são o máximo, seguem eles lá quem mais, Guilherme? a gente tem que falar também da KTO, KTO.com vai aparecer aí na sua tela agora o QR Code, pega o seu celular, abre a câmera e aponta pra cá aí, ó, a Gabriela tá mostrando pra você, isso, joinha, dá um joinha, apontou, muito bem, Gabriela, é isso aí vai lá, faz o seu cadastro, no primeiro depósito coloca o código GIOVA e você vai ter um bônus de vinte por cento nesse primeiro depósito vai lá pra você se divertir, pra deixar os jogos que você acompanha ainda mais emocionante lá você pode acompanhar outros esportes, tá? futebol, vôlei, tênis, mas aqui a gente só não fala de esportes menores a gente fala só de basquete, mentira gente, é brincadeirinha mas vai lá pra você apostar, fazer suas apostas responsável, responsavelmente tá certo essa palavra? ah, Guilherme, se não tiver a gente inventa agora, tá tudo bem a gente inventa palavras aqui também tá, então vai lá, faz a sua brincadeira e lá você pode também apostar onde, Gabriela? no NBB por que o NBB? porque, sei lá, de repente a gente tá trazendo aqui o cara do logo do NBB mas lá ele já deu um spoiler maior sei lá, quem que? você já apresentou o dono do NBB, entendeu? quem que é? quem que é, Guilherme? jogou todas as edições do NBB meu Deus do céu espero tá certo, mas eu acho que sim jogou todas, eu joguei algumas com eles ganhamos três juntas e é pra gente não, gente, tem muito mais coisa que ele fez, tá? mas a gente vai contar essas histórias todas aqui seja muito bem-vindo, Alex Garcia ô brabo! e aí, Gui, e aí, Gabriela bom demais estar com vocês aqui pra gente, é um prazer então vem casa vem casa, é isso mesmo cadê a Camila? vai fazer a Camila? olha, ela mandou um abração pra vocês, irmão eu adoro um beijão a Camila é demais nota 10 e suas filhas que já estão essa aí, nesse final, assim, de final não, eu quero jogar mais uns par de ano mas ela falou assim, eu gostaria de de ir em todas as viagens com você e ela tá indo? não, não consegue, né? porque tem o o meu bebê ainda tá precisa de atenção ainda a filha é mais nova do ano pelo amor de Deus, ela tá o que? com 15 já? não tá com 14 ela faz 15 de dezembro não, calma a Ana Lívia é mais velha já tá na faculdade não, a Ana Lívia eu nem considero já tá voando aí quase eu sussei é tipo, eu olhei ela foi em ti aí eu falei, não, não é você eu lembro dela pequenininha e eu lembro da Luana na barriga da Camila lá em Brasília hoje a Luana tá quase da minha altura ela tá enorme as duas bonitona, morenona mas as duas são lindas pelo amor de Deus vai fazer fia bonita assim pra lá, rapaz tá louco? então tá fácil de te contratar agora próximo contrato seu é o que que você quer? eu quero a Camila na viagem comigo no quarto de hotel você é uma excelente ideia da Camila essa aí mas é assim né é ué o Gui, eu sou a parte do Alex Profissional é a última a última a decidir o que que você quer fazer Camila? a Camila e as meninas decidem se vocês quiserem fazer eu faço é porque tá assim vamos falar o que é verdade bravo vamos aí isso aqui vai ser um bate-papo a gente não vai contar a história não a gente vai ser bate-papo porque cara mais realizado profissionalmente que você é difícil a gente achar né agora você joga você continua a jogar porque você gosta muito e você o seu físico te permite sim né então por isso que você coloca essas decisões inclusive delas pra decidir onde vocês vão certo? sim é você consegue tipo tá você gosta de jogar mas qual que é o objetivo agora de continuar jogando assim é só paixão pelo jogo mesmo? não assim todo início de temporada eu tenho uma meta comigo é título acho que isso aí desde quando eu comecei eu tenho em mente só que assim lógico dependendo do time que a gente tem eu sei que às vezes a gente pode chegar como não pode mas essa vontade essa essa determinação de título é o que move e o prazer é de ter minha família assistindo acho que isso aí é importante e o prazer de jogar porque eu gosto muito de jogar é lógico eu tenho um físico privilegiado mas o prazer de estar na quadra jogando ainda ainda mais agora nesse momento da minha vida que eu consigo enxergar o jogo totalmente diferente do que eu enxergava quando era novo então assim me deixa mais tranquilo de jogar no quadro eu não gasto tanta energia quando eu gastava mais novo e eu me divirto bastante lógico eu fico bravo pra câmara mas eu me divirto imagina o seu apelido é bravo a gente já sabe imagina você tranquilão em quadra você falou que você vê que você assistiu viu o jogo de uma forma diferente do que vê agora você pode explicar um pouquinho mais assim assim eu a gente tem as jogadas de ataque as movimentações de ataque então eu faço na minha função que é de lateral só que na minha cabeça eu consigo mapear essas jogadas em todas as funções a função do armador a do pivô 4 a do outro lateral a do pivô 5 então eu sei praticamente onde todo mundo corre tá então isso facilita a minha movimentação dentro de quadra então passou já o nosso técnico passa a jogada a gente faz aí a hora que dá o descanso pra beber água eu tô quietinho mas eu sei onde cada um vai isso aí consigo achar um buraco na defesa eu consigo cortar nas costas da defesa pra ver se sai alguma bola mais fácil então isso aí facilita bastante aonde eu consigo ter o controle do jogo vamos dizer assim então eu sei pra onde cada um vai isso aí facilita bastante então você não precisa correr à toa é tá bom é isso mas assim o que todo mundo lógico você tem sempre teve um físico excepcional mas a galera não sabe o quanto você treina né sim vamos falar sobre isso porque muita gente acha e a molecada jovem acha que é é porque acha que chega um deus lá e tocou na sua cabeça não é você tem um baita privilegio porque eu vou dar o exemplo uma vez a gente estava em Brasília como é que chamou o preparador físico que fazia qual deles ai eu não lembro e o Cris o que fazia os testes em você que ele foi fazer comigo o ideamo é o ideamo é o idelove idelove aí ele foi fazer lá o idelove artiste o idelove o idelove aí ele me fez ele sabe o que eles faziam com vocês que põe você deitado e você vê o seu percentual de gordura você gasta e descanso e aí eles conseguem calcular e aí eu tava naquela época eu tava voando assim eu tava correndo 10 casos e aí deu lá pra mim assim sei lá vou inventar 1500 eu falei nossa que da hora ele é não tá tudo bem aí não sei o porquê eu falei e o Alex conseguiu aí ele falou sei lá acho que ele falou uns 5000 tipo é uma parada bizarra assim que o seu metabolismo é muito diferenciado então assim você tem isso também mas também se não tivesse treinamento também não ia servir pra muita coisa né não ia porque assim é igual a pessoa fala nossa mas aí você consegue jogar agora só que pega o histórico é desde meus 17, 18 anos que a parte física lógico tem a parte da minha mãe lá negona forte bonitona mas tem a parte do treino se eu não tivesse treinado hoje eu não ia aguentar eu teria parado eu não ia estar aguentando ia ter muitas lesões lógico uma ou outra aparece mas eu não teria aguentado só que assim a gente tem um preparador físico o Bruno pra mim é um dos melhores que tem hoje do nosso basquete trabalha muito bem e ele me ajuda muito então assim todo dia eu faço alguma coisa pro físico todo dia lógico tem dia mais pesado tem dias mais leves mas todo dia eu faço alguma coisa ou é na academia do condomínio ou é na do time mas eu tô sempre fazendo porque eu preciso eu me sinto bem até dia de jogo eu faço academia porque eu me sinto leve quando eu faço então isso me ajuda bastante pra treinar a tarde pra treinar e jogar puxar peso puxar peso não muito pesado mas uma ativação muscular eu acho que isso aí ajuda bastante tem um um ex-jogador de NBA que é o Terry Porter jogou no Porto depois foi técnico ele falava assim ele falava tecnicamente a gente vai sempre melhorar porque a gente tá sempre treinando então se a gente se mantém fisicamente a tendência nossa é continuar jogando em alto nível sim você é por essa linha também você acha que você se mantendo bem fisicamente tecnicamente é o que você falou aqui né também de leitura de jogo né é e você se cuida mas você vê também outros jogadores ali do seu time porque o Ler também tá jogando né o Ler também tá jogando né o Ler tá jogando da nossa idade da nossa idade né ele também se cuida desse tanto né bastante o Ler é outro que que academia todo dia e ele se sente bem eu acho que eu acho que o gostoso é isso a gente faz se sente bem e quando a gente vai pra quadra a gente tá leve entendeu não tem não tem corpo pesado igual o o Bruno ele faz uma avaliação todo dia né perguntando como é que você tá hoje depois do treino de ontem eu falo tô zero tô zero mas malhamos pesado ontem teve o treino forte a tarde eu tô zero não tem eu acho que o o cansaço faz parte mas assim mas eu me sinto bem porque fisicamente eu tô bem às vezes a cabeça cansa mas fisicamente eu tô zero então bom pro pau são mais dois anos três no mínimo caramba ele é muito dois não mas você tem alguém que vai conseguir ele não tá certinho vai ensinar todo mundo aí como é que você faz tá certo exato né porque até até como exemplo pros mais novos né bravo de tipo mostrar que eu assim não tô no seu dia a dia mas eu duvido se eu não cheguei antes do treino lá pra bater uns arremessos vou fácil mas só que assim muitas vezes eu gosto de chegar bem antes porque aí não tem ninguém ou muitas vezes eu fico depois tá lógico tem dia que a gente tá de saco cheio como qualquer um acaba o treino eu pico a mula eu vou embora mas eu gosto de chegar antes porque assim tem alguém lá eu chuto sozinho não tem outra bola batendo então eu fico no meu mundo ali faço meus arremessos só que assim eu tenho uma quantidade de arremesso certa porque lógico eu não sou arremessador tirador de ali tal 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 então dentro de quadra o dia que a bola não tá caindo eu consigo fazer outras coisas maldia que tá caindo a gente aproveita lógico mas então eu tenho uma série uma sequência de arremessos que eu faço que eu não passo daquilo entendeu você não faz a mais eu não faço a mais assim porque minha cabeça já tá bem porque também não adianta nada o cara chutar mil bolas e acaba o treino a cabeça do cara tá ruim porque o cara tem que tá bem pra jogar lógico se eu tô confiante eu posso ir lá dar dez arremessos eu vou pro jogo eu tô confiante a bola vai cair sim agora não adianta nada então eu vou lá chuto a quantidade que eu tô acostumado me sinto bem o dia que eu não tô me sentindo bem eu continuo mas o dia que o molde tá certinho aí você faz a mecânica a bola o braço nem pesa a bola sai certinha da mão eu faço a sequência pra mim já deu ali eu já vou vou pra casa concentro naquilo que tem que fazer no outro dia eu vou de novo então eu mantenho e eu sempre termino é é toda a minha série com vinte seguidas enquanto eu não termino aquilo eu não paro 20 nós temos acertados convertidos convertidos não tem que explicar porque às vezes meteu 19 errou o 20 volta eu sei mas é que às vezes eu falo seguidas fiz 20 beleza acertei não é seguida então assim eu faço a minha série de arremessos de todas as posições da quadra mas eu faço daquilo eu arremesso de acordo com aquilo que eu faço na quadra então não adianta nada eu sair no depois de sequencial eu não chuto essa bola é verdade então assim aí eu brinco muito com os caras lá no time que eu falo assim é treino burro porque você não chuta as bolas é treino burro é treino burro não adianta nada eu ficar aqui dando fade away igual você fazia eu não faço porque eu vou treinar fade away nossa eu queria morrer bravo era aquele estranho não vamos treinar técnica individual aí você vinha dribrava pra cá dribrava pra lá mais um passava saia correndo pro outro lado arremessava isso aqui outra bola gente mas quando que a gente faz isso no jogo você não usa isso não exato talvez um cara numa outra posição mas eu não usava nossa eu queria morrer é bem por aí é perda de tempo é gasto de energia à toa perda de tempo gente vamos treinar outra coisa outra coisa que a gente vai usar sim treino o que eu uso então assim eu arremesso de acordo com o que eu jogo quer piquei que errou central tem um chute ali ou paradinho ali no canto ou então meus arremessos são esses e finalizo os 20 anos livre é aquilo que você falou errei meti 19 errei o último eu volto às vezes a cabeça não tá boa se tá errando eu paro sento aí eu volto entendi mas eu faço então assim pro meu treino ser finalizado e a cabeça tá boa eu preciso fazer isso qual é a importância dessa rotina desse ritual essa importância é me manter saudável comigo falar assim não meu treino foi bem hoje treinei bem entendeu às vezes no coletivo tem muito coletivo com o time eu não dou um arremesso só passo tô treinando passe só passo e é aquilo que eu falo pros caras no time mano se você tá vendo passa a bola porque o que vai te dar confiança do passe é no treino então muitas vezes eu erro passo direto no treino só que é o que me dá confiança pra passar no jogo algumas bolas então eu falo pros caras mano passa então tem dia que eu só passo não vou uma vez pra sexta marco lá e passo treinando passe às vezes tem um passe mais complicado que você vê lá eu passo erro bastante mas eu sei que às vezes na hora do jogo vai precisar eu vou enxergar e vai dar certo e muitas vezes dá então assim eu vou lá treino coletivo aí no final do treino ou eu faço a série de arremesso ou quando eu tô um pouco mais cansado só o lance livre mas eu preciso finalizar com o lance livre aí eu eu acabo o treino eu sento lá longo falo não pronto foi bom mas eu queria então a gente tá muito no fim assim não no fim mas por lá eu queria voltar pro começo da carreira dele porque tem muita gente que não sabe é que a gente já conhece ele a gente já fala e eu só queria porque tem gente que assiste aqui e às vezes não sabe se você jogou na NBA que você jogou na Euroliga então assim a gente pode começar falando sobre isso sobre jogadores sobre enfim você começou jogando a gente falou no começo quando jogou não a gente tava falando em nove você pode falar rapidamente onde você começou a jogar como que você entrou no profissional ó eu comecei em Orlândia cidade natal né com 12 13 anos aí muita gente fala assim mas por que você fala isso eu gosto de falar porque assim é o que é o que me motiva até hoje também eu antes de jogar basquete trabalhava trabalhei na roça falo com o maior orgulho isso trabalhei colhendo café com a minha mãe tinha nove anos depois café milho trabalhei na na casa de uma família junto com a minha com a minha cunhada enquanto ela fazia as partes da casa eu ia fazer compra no mercado varejão buscar leite é lavar quintal só que assim eu falo é tudo isso por quê? porque isso aí me motivou e me fez dar valor em tudo que eu faço até hoje por quê? por mais que eu tinha nove anos eu levava isso como diversão pra ir trabalhar acordar quatro horas de manhã com a minha mãe fazer a marmitinha pôr nas costas subir num caminhão do pau de arara e trabalhar pra mim era eu tava com a minha mãe era diversão aí tentei voltei a estudar junto com com o meu irmão mas aí a gente não queria estudar então a gente mais enforcava na escola não fazem isso que é errado mas a gente fazia era o que a gente tinha e começou o basquete só que assim aí a minha mãe teve um período que a minha mãe falou assim vocês querem jogar basquete? quer então vai porque eu seguro a bronca aqui porque a gente tinha que trabalhar porque minha mãe solteira meu pai tinha separado minha mãe com quatro filhos então minha mãe varria a rua muitas vezes ela ganhava dois pães dois pães com manteiga e a gente ia pro ginásio de esporte em Irlandia quando voltava ela não tinha comido ela tava com esses dois pães esperando a gente porque passava eu e meu irmão ela dava esses pães pra ela a gente comia o pão com manteiga e muitas vezes cara varrer rua no sol quente ela caia no chão caia porque não tinha força o pão que tinha pra comer ela não comia guardava pra gente então assim isso tudo me fez dar valor é lógico me fez dar valor toda vez que eu entro na quadra me vem a minha mãe na cabeça então assim você escolheu isso faz por merecer porque eu segurei a bronca aqui pra você então faz então assim cara minha mãe foi foda demais minha mãe foi então assim tudo que eu faço nesse início foi por ela e até hoje e a minha família atual então aí depois você foi pra onde? saiu de Orlândia foi pra... saí de Orlândia eu fui pra Santa Rita do Passa Quatro e muitas vezes que a gente ia pra Santa Rita do Passa Quatro a gente pagava o transporte a gente saia de um ônibus de Orlândia pra Ribeirão chegava na rodoviária trocava de ônibus e ia pra Santa Rita mais uma hora de viagem que é perto de Ribeirão e isso todo dia? não no final de semana que a gente jogava liga regional de Ribeirão já prevendo os jogos regionais no meio do ano você tava com quantos anos aí? tava com 15 e meu irmão 17 entendi aí muitas vezes a gente não ia porque não tinha dinheiro da passagem eles não davam o reis fala assim ó, você vem fica o final de semana a gente dá alimentação e hospedagem aqui no ginásio você joga acabou o jogo volta embora no domingo muitas vezes não ia e minha mãe fazia o que? minha mãe ia na prefeitura pedia dinheiro ia nos vizinhos a gente era taxada de vagabundo isso é, porque tava com a gente de bola é, pô, você acha que você ia trabalhar? você ia trabalhar seus filhos é vagabundo depois seus filhos pra trabalhar é a nena essa era o que a minha mãe escutava só que assim faz parte aí o que acontecia muitas vezes a gente não ia mas a gente conseguiu jogar jogamos em jornais e em 96 Assis chamou meu irmão pra jogar cadete pra jogar juvenil aí ele falou ó, eu vou mas eu quero que eu levei meu irmão aí eu fui aí me levou aí não tinha federação eu joguei a liga regional da região lá de Assis aí muitas vezes alguns jogadores faziam besteira lá no jogo o time, o Uruba tirava e eu acabei entrando no Juvenil no Juvenil então com 16 anos com 16 anos eu jogava Juvenil aí acabou a temporada voltamos pra Ribeirão foi quando aí eu cortei o cordão umbilical do meu irmão e cada um seguiu o seu rumo ele foi pra Bauru e eu fui pra Rio Preto aí eu fui em janeiro de 97 sim aí em março já conheci a Camila que eu ia perguntar quando que foi que você conheceu eu conheci a Camila aí já conheci a Camila em março mas em Rio Preto em Rio Preto a Camila jogava vôlei em Rio Preto é verdade ela falou mas ela não é de Rio Preto ela nasceu em Rio Preto ela nasceu em Rio Preto a família dela morava em Votuporanga aí em 97 ela foi pro Rio Preto por causa da irmã mais velha de estudar tudo seria a melhor pra eles aí ele eu acabei conhecendo ela por coincidência por quê? porque a galera do time estudava junto a galera do time estudava junto tinha todo mundo bolsista e uma amiga dela falou assim ó tava de rolo com o jogador e falou Camila vamos comigo assistir o jogo de basquete eu faço na tua casa foi amor foi foi come aqui a Camila gente eu queria que vocês conhecessem a instituição Camila entendeu? ela é muito foda ela é maravilhosa e ela ser mulher do Alex e colocar o Alex gente é muito sensacional deveria ter um documentário aliás vamos fazer isso aqui os documentários dos casais do basquete porque elas precisam aí vocês conheceram 97 então quantos anos? 17 não quantos anos atrás não quantos anos juntos? já tá 25 20 dá o que? vai fazer 27 27 anos aí 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 ela a amiga acabou convencendo ela foi chegou lá no ginásio viu o papai e apaixonou eu vou pegar esse corte vou mandar pra ela eu vou mandar muito pra ela ela viu viu o papai e apaixonou apaixonou já era aí ela falou assim eu queria saber o nome dele aí o técnico o Silvio Caipira fez o abraço Silvão Alex só xingava o Silvio Caipira mas era top gostava muito dele olha quem gritou Alex aí ela ficou sabendo já mandou mandou bilhetinho aí no dia seguinte teve jogo delas em outro ginásio aí mandou bilhetinho pra esse amigo falou assim mandei lá no meu jogo aí eu fui né e você desde 90 esse é pai né onde cabiu a manga eu vou maravilhosa bilhetinho gente bilhetinho hoje é o WhatsApp gente hoje vocês tem aplicativo pra conhecer as pessoas antigamente tinha que ir no ginásio galera tinha que fazer o rolê acontecer pra ligar era o orelhão tinha o orelhão do lado de casa ela ligava da casa lá e eu atendia no orelhão é sempre alguém atendia a maioria das vezes era a Camila ligando tá alguém atendia Alex é pra você aqui ó aí você descia e lá pegava é só saia na rua assim na porta de casa não gente foi maravilhoso é legal demais era bom cara é eu sei os tempos bons aí de Rio Preto jogamos 97, 98 fui 99 pro Coque e aí com a lista começou com o Edivar com o Edivar já já cheguei no 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 brasileiro não joguei tanto ali acabei jogando mas não tanto aí no no Paulista seguinte aí ele já me efetivou direto de titular do time é porque também tem hoje hoje a gente mais velha a gente entende quando a gente é mais novo a gente quer jogar não liga foda-se se chegou no meio do campeonato no meio da temporada né você quer chegar e quer jogar hoje a gente entende e aí você olha pra trás você vê né putz você chegou era o campeonato brasileiro era o início mas era a metade da temporada porque era o campeonato paulista que ele chegava no campeonato brasileiro quer dizer então ele fez ele olhou falou putz o moleque tem potencial mas putz eu tô com o time aqui né montei o time aí a hora que ele viu ele pegou e te colocou e aí o Edivar ficou mais um ano o Edivar ficou 99 aí 2000 veio o Lula no brasileiro no brasileiro aí ele já veio porque aí a turma do Edivar o jogador estava em 99 saiu a maioria ficou só o Edivar Júnior e o Fabião isso aí eles trouxeram o Juliano que era do Berlândia lembro e mais a cachorrada era nós e aí você já foi aquele time clássico do Coque já era o é vocês ganharam quantos paulistas seguidos? 400 foi 5 mas esse ano foi o esse ano esse ano quem ganhou o paulista tinha sido o Bauru em cima de Franca sim e a gente chegou na final perdemos pro Vasco da Gama isso eu lembro disso em 2000 foi em 2000 vocês jogaram junto no Coque ou não? jogamos 6 meses ah também foi depois que você saiu aí eu saí e fui pra Itália aí você já estava na seleção a gente já estava aqui a gente foi pra seleção você foi pra Newquay na Argentina você não foi pra Newquay eu fui pra Newquay é então fui a gente já 2001 isso 2001 mas você foi você estava no Sul-Americano antes? no Chile? teve um Sul-Americano antes no Chile ah pronto virou conversa de cumada não eu fui esse não eu fui direto pra Copa América de Newquay era isso era isso que eu sempre lembrar porque eu acho que quem estava no seu lugar no Sul-Americano foi o Márcio Dornelis Márcio Dornelis não, o Márcio Dornelis estava na Copa América estava? estava a minha memória é péssima nossa, mas aí é muita coisa faz tempo isso era o que? 2000? 2001 é muito tempo gente muito tempo não dá pra saber hoje eu jogo com os caras de 2000, 2002 ah, que nasceu ali você já estava na seleção hoje deve ter cara no seu time não jogando mas treinando que deve ser nascido em 2005, 2006 tem, tem tem moleque de 16 anos com nós que é 2008 2007 se você é essa criança essa pessoa você tem que grudar você não está entendendo você tem que chupar tudo tem os meninos de 19 anos que estão com a gente nossa senhora passa aí nossa, passa rápido passa rápido bom, você vê pelas suas meninas uma já está na faculdade eu estou vendo pela minha que nasceu ontem e já está aí primeira série não, não sei é igual a Camila fala Alex, você tem noção não do uma galera que joga com você a idade da tua filha é seu filho é a idade do seu filho o menino que você fica no quarto que era o Evandro que ele ficava pô, ele é da idade da tua filha nossa e como é pra você isso? eu gosto eu adoro só que assim eu sou de uma coisa assim se eu fosse o mais novo e tivesse os caras mais experientes é que na nossa época quando era novo os caras sacaneavam os caras só queriam sacanear então assim a gente criava uma distância deles por quê? porque assim os caras não queriam ensinar os caras queriam sacanear um ou outro conversava mas hoje gente, a gente não faz nada então eu sou da seguinte opinião eu falo eu estou aqui quem quiser eu ligo pra Camila eu falo Camila, acabou o treino eu vou ficar mais uma hora aqui ajudando os caras mas eu não vou me oferecer porque eu acho que isso aí passa do interesse de cada um é lógico o que fala você fala isso é a mesma coisa é eu estava dando treino pro Matias eu estava lá no Corinthians e cara eu ia lá só pra isso só pra isso tipo pra mim foi gostoso e a molecada lá tipo se viesse pedir posso treinar lógico que pode eu e o Matias até uns 4, 5 pra fazer técnica individual pô, vai bem teve um que pediu é que essa geração aí eu pensava que nem você não posso oferecer tem que partir dele eu falei pra ele eu falei pra lá chama os meninos o Guilherme falou não isso aí eu vou falar pra você que não vale a pena chamar porque lá em Balu tem uma vez que eu chamei não, vamos treinar e muitas vezes não queria treinar ah não eu vou porque é o Giovannone que está me chamando eu vou porque é o Alex aí faz de pouco causa entendi eu vou gastar o meu tempo com esse cara não agora se quiser eu gasto é então não vale aí eu falo pra você muitas vezes eu estou lá cara eu estou aqui se quiser eu ajudo agora se não quiser a carreira é de cada um cada um segue o que quer exato então cara porque a gente ficava doido né Bravo ô louco eu lembro tipo 15 anos eu ficava lá no Pinheiro assistindo treino adulto saiu um outro aqui lógico não falava muito porque tinha essa distância da sacanagem do trote mas estava ali tanto que teve um treino que tinha nove eu estava ali o Vagnão que era o Tegra com 15 anos ô vem aí vem tipo fui marcar o Cadun vou morrer né o Cadun eu apanhei muito dele ele na Ibra que é nóis no coque é ele pegava a bola de costa lá no fundo bola ele vinha de costa e passava o meio da quadra e ele vinha com aquele cotovelo e ele fazia aquele arremesso assim ele batia em mim e fazia a cesta e a falta é minha apanhei muito do Cadun mas isso ajuda a gente ô cria casca mas Alex hoje em dia é o contrário né porque hoje em dia você que é o cara não mas assim o nego fala assim você bate eu não bato eu jogo duro não 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 estou falando disso mas hoje é você que defende hoje é você que é o cara hoje é diferente e muitas vezes eu gosto de marcar pivô porque eu descanso porque aí eu descanso porque assim o confronto não me cansa entendi agora se você pegar um menino leve e sair correria já acabou né aí eu não tenho paciência fica a dica aí galera eu não tenho paciência primeiro não pode muito contato não vai permitir e é correria né e é correria aí enche o saco agora ficar trombando com o pivô eu fico dois dias seguidos é eu lembro que você foi da aula pro da aula lembra que a gente trouxe o Bruno o Tic Tito pra vocês ensinarem defesa faz muito tempo muito tempo lá em Brasília ainda não lá em Bauru foi o primeiro ou segundo ano que você foi pra Bauru e aí você tava só fazendo assim nele você tava ensinando ele quando ele chegou ele voava não ele chegou ele sentou suado ele falou mano o Alex o cara se encontrou uma parede cara foi você e o Shilton foi ele e o Shilton ó quem a gente pegou coitado coitado eu lembro disso você lembra vocês estavam rindo vocês estavam fazendo nada com ele assim porque é é uma coisa natural e que o corpo já tá acostumado a fazer entendeu não é nada de diferente do que eu tô acostumado então pra mim é tranquilo e eu descanso marcar pivô eu descanso na defesa e lá em Bauru tem a molecada que vem perguntar as coisas pra você? tem não a molecada juro por Deus juro por Deus não não tem você jura mas tem categoria de base? não mas eu falo do menino que tá com 17 anos que tá treinando com adulto é esse que eu quero saber então mas isso aqui é uma coisa geracional eu acho que é a geração eles são não vou dizer preguiçosos mas são acomodados então o que tá tá bom é porque é tudo acessível por exemplo vocês não tinham hoje em dia ele vai ver o highlight do fulaninho tá lá na internet pra ver mas vocês tinham que correr atrás pra vocês conseguirem alguma coisa e correr atrás pra virar jogador também porque assim tudo que eu obter de informação pra acrescentar no meu jogo é benéfico é igual eu tava lá em San Antônio tinha os melhores marcadores San Antônio Spurs galera agora vamos aprofundar isso aqui vamos lá tinha um dos melhores marcadores da NPA Bruce Boy porra cara eu ficava olhando o cara o dia inteiro o próprio G9 marcava bem sim tinha mão rápida então assim eu gostava de ver o Bruce Boy marcar o Kobe porque assim ele tava na frente ele ficava dando tapa no cotovelo cara isso aí irrita então ele ficava por mais que as vezes o Kobe ia passar por ele mas ele tava irritando sim então assim eu ficava olhando os caras absorvendo tudo que eu podia pra acrescentar no meu jogo você observar é treino é treino você tá treinando também então isso aí acrescentava hoje em dia se você pedir pro menino ver o jogo se você assiste o jogo da NBA com 10 meninos e acabar o jogo pergunta o que que eles viram vai ver arremedo de 3 vai ver isso aquilo mas assim é a cheerleader não tem lógico não tem mas é verdade não tem a o objetivo assim os que tem os meninos já tem um o que de basquete um pouco elevado o cara consegue identificar coisas rápidas isso aí na carreira dele já passa na frente de mil de falar assim nossa aquele cara ele joga do jeito que eu que eu gosto de jogar então eu vou olhar o cara pelo que ele faz não a cesta bonita dele não mas a movimentação dele de quadra o que ele faz o jeito que ele bate bola o jeito que ele protege a bola o que que ele faz quando ele não taca a bola se ele consegue jogar sem a bola é isso porque o estilo dele é o meu então eu eu vou me vou usar ele de espelho claro não vai usar nossa olha a enterrada que ele deu qual é a bola de 3 e você trocava ideia com o Bruce Bowen sobre essa questão de defesa ou até mesmo com o Ginobili pra absorver ainda mais não assim falar muito eu não falava mas eu observava tudo eu ficava ali observando tudo 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 que eles faziam os gestos as vezes conversavam uma coisa ou outra mas era mais observar mesmo e como foi essa chegada no São Antônio foi 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 tão engraçado porque chegou aí o Marcelo Mafia no CT mas antes como é que apareceu a oportunidade antes de você chegar a oportunidade apareceu em 2003 no pré-olímpico em Porto Rico sim aquele primeiro jogo contra a seleção americana que você que o Larry Brown era o técnico e o Popovic assistente aí teve o toco no Tim Duncan com o o varejeira ficou na frente dele o varejeira o Anderson e eu vim por trás e rapei aí acabou o pré-olímpico voltamos embora aí o Mafia me ligou tanto é que eu achei que era sacanagem eu não conhecia o Mafia falei Alex aqui é o Marcelo Mafia tá te ligando tal tal você não tinha gente não tinha gente pô 23 anos no quarto você acha que tinha gente não tinha nada então me ligou falou ó é você tem uma proposta do do San Antonio Sports da NBA eu sou ele se ele falou se apresentou pra mim era sacanagem é trote é trote ele falou não eu vou te encaminhar a carta aí ele encaminhou a carta e falou ó eu tô indo pra Ribeirão pra falar com você quando ele veio em Ribeirão quando ele foi pra minha casa em Ribeirão e me mostrou mesmo assim não caiu ele falou ó eu acho que não durou uma semana duas semanas já chegou a passagem aí eu lembro que a gente veio jogar aqui no Paulistano acabou o primeiro tempo eu joguei o primeiro tempo do Paulistano e fui embora olha o perigo mas naquela época eu nem pô imagina eu vou jogar o primeiro quarto machuco primeiro tempo machuco aí ia azedar o doce mas eu joguei as coisas quando é pra dar certo é né acabou o primeiro tempo troquei de roupa fui pro aeroporto com ele aí ele foi com você pra lá ele foi comigo chegamos lá em San Antônio à noite de manhãzinha né fomos pro hotel e fomos direto pro CT só deixou as coisas no hotel e fomos direto aí chegamos lá o Popovic veio não mas você já foi com uma proposta de contrato ou ele queria me ver ele foi pra ver eu acho que assim ele foi mais pra conversar comigo porque o estilo de jogo eu já tinha visto então chegamos lá ele se apresentou veio tudo aí o o Tindanka veio aí o o Popovic falou pra ele você sabe quem você lembra desse menino a única coisa que eu entendi você lembra desse menino aí o o Tindanka riu aí ele falou homem de poucas palavras você tomou um toco dele no pré-olímpico mas ficou naquela brincadeira mas assim foi foi legal demais o o aí já fui pro treino eu lembro que o Ginob falou o seguinte pra mim ele falou ó fica perto de mim falando em espanhol o que eu fizer você faz beleza até até eu me soltar entendi aí ele foi me ajudando ele me ajudou bastante que da hora e o legal que toda viagem que o time fazia é o o Popovic falava com o Ginob o Ginob chegava e ligava no meu quarto Alex ó 10 minutos aqui embaixo não sabia eu só descia eu e ele ia jantar com a comissão técnica a maioria das vezes só nós dois com a patota inteira e é legal porque assim o o Popovic chamava a velha pra me chamar pra enturmar então assim foi legal e e ele falou assim Alex o Popovic durante os treinos é você vai marcar o Tony Parker quadra toda então ele vai pegar a bola lá na defesa nossa Deus é quadra toda e o Marueli assistente então assim falava vai moleque vai moleque e muitas vezes marcava e saia um contato mais forte que eu era bem mais forte que o Tony Parker jogava ele pra fora da quadra é isso que eu quero é isso que eu quero autorizado você tava autorizado desse tempo acho maravilhoso e era legal porque eu tava eu tava ali disparrendo o Tony Parker então assim era gostoso demais era gostoso e aí depois de um de um certo tempo os estrangeiros iam tudo nas viagens iam tudo jantar junto isso é legal é então tinha muito era eu o Ginob o Turcoglu o Nesterovito o Racho Nesterovito sim então a gente ia o Tony Parker ficava mais com o Tindanka então eles saiam mas esses esses pessoal assim a gente ia em todo lugar Xosca ali é brasileira eles gostavam é claro todo lugar e o Nesterovito pagava toda vez ah é que legal mas em toda toda viagem os caras chamavam aí muitas viagens eu levava a família mas a Camila foi? foi ela conta ela conta eu vou contar mais um da Camila aqui fomos pra Los Angeles jogar contra o Lakers aí acabou a gente tava lá e eu falava pra Camila eu falei Camila segura segura ansiedade de ficar gastando muito aí né vou com calma que tá Los Angeles é caro Los Angeles é caro aí beleza no hotel lá do nada chegou um bateram na porta lá a Camila a Camila tava grávida ah isso que eu pergunto ela tava jogada a Camila você tem o spa pago pra você Camila foi ficou lá o dia inteiro a gente treinou foi um pujou aí eu falei Camila o ônibus da família vai sair depois então o time vai sair antes você vai junto com as outras esposas aí ela era foda porque ninguém ajudava ela não tinha um ginóbio não a mulher do ginóbio que poderia dar uma assistência às vezes dava mas não era direto que poderia pegar ela não tava lá também não ia nas viagens ou sempre ia? quando a Camila ia todas mas era todo jogo não todo jogo não alguns alguns tá entendi alguns aí o que acontecia pra Minnesota ninguém vai pra Memphis ninguém vai aí o que aconteceu a gente foi pro jogo a Camila ficou aí eu falei Camila chega na frente do cara lá fala check out acabou beleza a Camila falou e o cara falando pra ela tá pago tá pago e ela não entendia tá pago aí a mulher de nobre encostou falou não Camila tá falando já tá pago a Camila falou mas quem pagou foi lá o Popovic tinha pago tudo dela pago o nosso quarto tudo que a gente tinha consumido ele pagou tudo pagou o spa dela tinha pagado pras outras esposas mas pagou tudo da Camila a Camila falou assim mas como? aí a mulher de nobre falou não o Popovic pagou tudo aí passou o Popovic é top não esse cara sensacional não é conta mais aí passou depois o Popovic pagou tudo e você me pôd dando de gastar mas a gente fala que o Brasil não sai da gente a gente já fica não sabe a cara de graça não mas aí era difícil aí eu acho que batia um ciúme nas esposas porque na frente do do avião era os jogadores né no meio do avião tudo separado a comissão técnica e no final o jornalista com a família cara do nada alguém ia lá me chamar Alex Popovic já chamou lá no fundo aí eu ia chegava lá ele tava sentado do lado da Camila abraçado dela assim ó Camila? você nunca me falou isso? mentira do lado dela assim ó abraçado aí chegava lá aí o Alex ele tá falando comigo não tô entendendo quase nada aí ele falava comigo mas ele adorava ela ah porque a Camila é demais ele e a mulher do Tinanca na época então assim chegava lá nos jogos em San Antônio ela grávida ó isso aí que os caras mereciam tudo que tinha ganho e a estrutura era fodida mesmo a gente descia no estacionamento do ginásio muitas vezes eu falo assim nega eu preciso ir rápido ela ficava cara o cara pegava na mão dela e ia era grávida e ia segurando a mão dela até o o fêmea chegava lá ela sentava sozinha as mulheres sentadas tudo lá ela sentava sozinha a mulher do do Tinanca chegava atrasada sentada do lado dela olha que legal não conversava muito mas sentada do lado dela aí teve um dia que ela falou pra mim eu tava lá sentado a mulher do Tinanca sentou passa a mão um pouco quem senta do meu lado David Robson ela falou sacanagem Camila ela falou sentou do meu lado eu não conseguia falar com ele mas assim o cara muito educado sentava assim aí dava a hora pra ir pro jogo vinha alguém pegava na mão dela e levava ela até o assento ah porque o Family Room você não conseguia assistir o jogo a ideia é que no assento aí ela colocava no assento dela no jogo aí ela sentava aí acabava o cara ia lá pegava ela de novo na mão e levava até a sala de novo a sala da família todo jogo a mesma coisa que delícia que delícia mas ela falava ela falava que tinha também um espaço pras crianças que se tiver de criança pra brincar tinha tinha era a puta estrutura estrutura top o espaço das crianças sentava aqui comida bebida ela falava comida não animal o lugar é animal aí fizeram um chá de bebê pra ela ó ganhamos tanta coisa o que nós vamos fazer com isso aqui vamos levar ponte ela tava com quantos meses ela não nasceu lá né não mas o Arci que era o GM ele pegou e falou fó Alex se a sua esposa quiser ter o filho aqui pode ter que a gente banca a gente banca tudo pra vocês se você quiser mas aí era aí a Camila não queria né Camila não quis questão familiar é Deus me livre eu também não teria gente é assustador só que assim se você fala espana livre hoje ela ela tá puxa da ver pistola né ela é essa americana cidadã americana mas assim não tinha como naquela época não tinha não primeiro filho né cara acho que assim se fosse segurança da porra ela já tava mais porque ela sozinha porque você viajava né ela ia em algumas viagens mas tem algumas e tem a barreira da língua também é complicada né tipo quando você não sabe falar e aí você se sente muito sozinho não e outra se você se você não fala mas tem as pessoas que te ajudam mesmo não falando sim você não se entendeu a pessoa mostra boa vontade pô tá tudo cara você fica tranquilo e você até sim o tuco falou isso pra mim falou ó eu quando cheguei aqui muitas vezes eu não falava e você vai ver que os mais velhos vão te corrigir então leva isso pro lado bom é então assim fala não tenha vergonha fala errado os caras vão te corrigir segue a vida eu aprendi assim mas é isso e eu fui fui indo falava errado às vezes aí aí foi pegando foi pegando tô em casa entendo tudo que fala consigo me comunicar com as pessoas a vida que segue só que na quadra eu jogava de armador nunca tinha jogado de armador e o Popolich falava assim pra mim falou ó eu quero que você gesticula e canta a jogada ao mesmo tempo como é que é pra fazer isso em inglês em inglês como é que é pra fazer isso com um cara que nunca foi armador só que assim eu tentava fazia chamava sempre tem jogada que eles fazem até hoje na época que os caras estavam indo que eu entendia eu já sei essa aí é jogada pro Pique Central Tony Park e Tim Duncan aquilo é jogada pro Ginóbio então assim dá pra entender porque é a mesma mas era legal era legal assim ó tudo que eu fiz lá tive a lesão é então é essa história aí é boa porque você tava você daí aí você assinou um contrato o que? de dois anos de dois anos é aquele não garantido ah tá bom que até 10 de dezembro você poderia ser mandado embora a qualquer momento dia 11 de dezembro ele tinha que ficar com você até o final da temporada e aí você tinha mais um ano depois aí você tinha mais um ano na mesma situação mesma situação mesma situação aí no segundo jogo da pré-temporada eu machuquei contra o Hornets em casa o Tim Duncan chutou pulei no rebote peguei a bola quando eu caí no chão torci o tornozelo só que ele tava doendo muito aí o quinto metatars tava assim aí fez o raio-x lá no time mesmo eles já sabiam fui fiz a cirurgia só que aí até você entrar no ritmo de novo na pegada dos caras e eu eu tinha que treinar duas, três vezes mais pra chegar não chegava aí já tava quase perto do playoff aí eu não eu não participei fiquei só atrás aí acabou a temporada acabei sendo trocado fui pro Hornets aí no Hornets eu consegui jogar mais tinha um GM lá aquele Armiston que hoje é eu não sei o BJ que é assistente do Dallas o BJ Armiston não, não o BJ Armiston não eu não sei qual que era o primeiro nome ah, eu sei quem que é que era armador armador do Orlando isso ele é assistente no Dallas hoje tá, peraí eu vi ele esses dias ele era o armador no ele já tava mais veterano ele era o armador no Hornets naquela época aí tinha o Byron Davis e o e o outro lateral um careca chutador baixinho eu não vou lembrar o nome dele Daryl Armstrong Daryl Armstrong é isso mesmo aí ele trocou ele pra eu poder jogar tá aí quando eu cheguei no Hornets o GM lá me deu moral trocou o cara pra eu jogar beleza joguei todos os jogos da pré-temporada e joguei dos 10, 11 jogos eu acho que eu joguei da temporada seis como titular então assim tava jogando tava já tava mais adaptado ao jogo então tava indo aí eu lembro dia 4 4 de dezembro de 2004 jogo lá em Washington bati pra dentro caí com os dois pés fui fazer uma finta no pivô o joelhão foi foi embora foi embora aí pus a mão no joelho não sabia também não era garantido também era não, mas esse aí já tinha passado o tempo mas a gente tinha até o final da temporada aí eu tinha eu era garantido até o final da temporada aí fiz a cirurgia e eu lembro que o meu melhor jogo tem esse jogo num DVD guardado contra o Detroit contra o Johnson Beagles ele me marcando e eu marcando ele esse jogo eu fiz 11 pontos consegui dar assistência meti uma ou duas bolas jogando de armador jogando de armador eu só jogava de armador que isso então assim foi um jogo demais tanto é que naquele Mundial 2010 na Turquia ele tava sim ele lembrou de mim me deu uma cotovelada na costela ficou doendo duas semanas então ele lembrou de mim a gente conversou então assim foi legal pra caramba e aí machuquei aí teve o Katrina nossa é verdade teve o Katrina a gente voltou embora em abril assim quando acabou a regular que não classificou mas você operou lá? eu perei lá eu perei em Sena Antônio que aí eu saí de Nova Irlanda e fui pra Sena Antônio operar entendi eles falaram a gente paga pra você em qualquer lugar dentro dos Estados Unidos se você quiser operar no Brasil é por tua conta aí eu falei pô os caras já tinham operado em Sena Antônio vou lá com eles de novo entendi aí eu perei com os mesmos médicos que massa aí teve o Katrina e o time voltou pra Oklahoma foi pra Oklahoma sim aí ó mas isso aí é uma coisa que aconteceu comigo lá que não sei se é normal se acontece normalmente mas assim em Nova Orleans enquanto eu tava saudável preparador físico uns caras lá pô conversavam comigo normalmente depois que eu machuquei ele virou a cara você jura por Deus? virou a cara pra mim alguns lá alguns não é na minha cara sabe assim eu tinha que fazer recuperação tanto é que a recuperação eu fiz fora um tempo você não fez o início eu fiz numa clínica nossa eu fiz fora aí depois eu voltei sim mas assim os caras me davam o treino não amavam tarde cara e eu sabia porque era que eu tava machucado aí voltando um pouco a Roma aí eu voltei nesse ano que eu joguei em Nova Orleans o Jair Smith foi draftado tá aí ele tava lá aí no o Prespo não tava nesse time no ano seguinte quando a gente foi pro Acola Roma aí eu fiquei um tempo treinando com ele só que aí duas lesões dois anos consecutivos que aí sairia dos dois anos iniciais pra um outro contrato eu teria que fazer outro contrato aí os caras me cortaram aí pegou um cara pegou um moleque de Acola Roma mesmo que tinha sido draftado mas assim mas é muito isso NBA né parece que é tipo uma moeda de troca né quando você tá saudável beleza aí na hora que não serve eles já vão mexendo todo mundo já tinha ido é business mesmo mas assim ó eu é igual eu falo eu vou sair de lá tranquilo porque eu treinei eu tentei fazer o melhor as limitações e você treinar e jogar lá seu nível subiu pra caceta bastante treinei joguei tentei fazer meu melhor a lesão acontece então eu saí de lá tranquilo voltei pro COC jogamos no COC mais um ano aí fui meu ano pra Brasília 2006 que o Cipriano já tava lá aí acabou o COC foi o time inteiro pra Brasília aí foi quando eu recebi a proposta de Israel aí que eu ia falar Maccabi aí só que é o seguinte o Marciaro me falou da proposta eu não falei pra Camilo ele já me ofereceu um contrário de 4 anos 4 anos 4 anos e lá os caras se tratam bem jogador né muito muito Gui sacanagem a gente jogando na Euroliga a gente sempre escutava o Maccabi é uma estrutura não, absurda animal ginásio 15 mil pessoas todo jogo e naquela época era sempre timaço ia chegar final fora fanatismo um absurdo aí eu não fui pra Camilo eu falei Camilo a gente vai pra Israel a gente vê a Camila só que eu já tinha assinado o contrato o contrato já tá na minha mão Alex, você tá maluco tá, tá né completamente mas sabe o que é se você não tiver coragem de ir se eu fosse pensar assim ai gente Israel será que é legal ou não eu não teria ido é verdade tem que assinar uma filha me trouxe o contrato eu assinei falei vambora e você falou pra Camilo eu falei não aí eu falei pro Camilo boa sorte eu tô no aeroporto eu falei assim vai te deixar no aeroporto tá, tchau eu falei assim pra Camilo eu falei Camilo a gente vai a Ana Lívia tinha 3 anos não é muito pituquinha é 2007 a nasceu em 2004 muito pituquinha eu falei Camilo a gente vai se gostar fica se não gostar a gente volta embora beleza Gui o avião pousou abriu a porta eu lembro que eu tava com a camisa vermelha da Adidas é o e o Maccabi é amarelo e Nike amarelo e azul e Nike a hora que abriu a porta eu fui sair do avião já tinha dois caras na porta do avião tira essa camisa aí tô já me deu na porta do avião claro jogue essa camisa fora pô mas também uma via podia ter desbrifado ó veja bem entendeu é que nem chegar pra jogar no Corinthians de verde Gabi sabe o que é eu não entrei em formação nenhuma não entrei em formação nenhuma e outra e vermelho é a do Apau Jerusalém rival do Maccabi vermelho beleza entramos tiramos pus a camisa do Maccabi e saímos cheio de jornalista os caras Alex Alex tal tal você já assinou o contrato a Camila escutou não fechou o tempo Alex você assinou o contrato ele me falou eu falei não Camila se eu não tivesse assinado se eu falasse pra esse anjo você não ia vir Gui assinei 4 anos chegamos lá ficamos um mês no hotel aí chegou uma hora que eu fui pro Marcel eu falei Marcel ou você fala pros caras aí dar um lugar ou eu vou embora é nossa com criança um quarto não tinha mais o que fazer mas não tinha casa não tinha os caras estavam demorando aí o Maccabi cobrou eu falei ó eu vou embora passa a porta comigo eu vou embora eu não vou avisar ninguém compra a passagem do meu bolso eu vou embora aí eles não calma aí deu 2, 3 dias me deram apartamento só que deram apartamento o carro a geladeira cheia de produtos tinha os patrocinadores lá tudo certinho eles cuidavam tudo aí eu lembro que a gente foi jogar na Itália tá na Itália a Camila brigando 3 horas da manhã Deus Alex Alex a Ana Lívia tá chorando dor de ouvido dor de ouvido tá difícil aqui o que que eu vou fazer Alex fui lá no diretor do time bati na porta dele e falou ó minha esposa tá com a minha filha dor de ouvido não sabe o que faz não calma calma foi dois caras lá em casa não não calma aí Camila pegaram e levaram pro hospital chegou lá Gui olha como é que as coisas é uma besta de Deus a médica é colombiana nossa cara falava espanhol aquilo pronto a Ana Lívia não dormia não dormia aí foi ver a cera no ouvido tadinha 23 anos tá vendo gente não é só é família inteira é família tipo ó você tava jogando é as vezes eu mas a Camila sempre foi parceira ela foi porque se não se ela põe empecilo em tudo você não vai pra lugar nenhum o atleta não vai pra lugar nenhum essa mulher vai e ela foi parceira foi segurou a bronca lá ela falou ficamos o médico foi lá resolveu tudo só que assim o fanatismo do do torcedor do Maccabi aonde ia os caras sabiam quem você era todo lugar restaurante pop star você teve vida de pop star cara eu acho que é até o fanatismo é até mais que jogador de futebol aqui no Brasil ah se pá é viu porque assim em todo lugar todo lugar que você ia ali em Tel Aviv é Maccabi vinha falava restaurante as vezes ainda não pagava loja de roupa dava desconto ou as vezes você nem pagava e você nem precisava falar que é tipo ele já sabia o que você era jogador já sabia sabia tudo e dentro de quadro foi animal né não a gente assistiu aquela semifinal final final o que você jogou o que você jogou que batia na gente lá na Itália é filhos da mãe só que era o seguinte dentro de quadra tinha o Will Bynum americano o Antigo Camis americano aí tinha o Ramperinho lá o Kasper que depois foi pra NBA e tinha um outro israelense então era dois americanos e três israelenses só que ninguém gostava de marcar então assim era o Pini Gerson o técnico? não era o era o Oscar deles lá que é o atual técnico agora ah é? é eu não lembro o nome dele aí depois ele saiu veio o Izika Sheff que era o técnico da seleção beleza então era assim começavam os americanos e mais os israelenses Gui eu só entrava na quadra quando o time tava atrás ou alguém já pontuando do outro lado e precisava marcar e precisava marcar aí acontecia o que? eu sentava no último banco tanto é que ele só fazia assim ó eu já levantava eu já até sabia quem que eu ia entrar que era do Ramperinho do lateral israelense tecnicamente fudido jogador só que não marcar nem a sombra então? nem a sombra então assim pra eu jogar eu já torcia pra algum americano algum jogador adversário que tá pontuando que você entra porque eu ia ficar se o jogo tava no pau eu ficava agora muitas vezes a gente passava na frente e abriu uma vantagem esquece o Alex esquece o Alex aí eu ficava no banco não jogava aí eu lembro que a gente foi jogar um jogo em Barcelona no playoff perdemos Barcelona em casa fora e fomos jogar em casa aí ele me cobrou falou um monte aí já tinha trocado de técnico já eles vi com a chefe me cobrou falando que eu tinha que ajudar mais o time eu só falei pro ele você não me deixa jogar você tem teus filhos israelenses e os americanos os americanos você não vai tirar mas os israelenses você pode tirar porque eu sou melhor que eles você falou? eu falei me deixa jogar aí ele mesmo assim não deixava aí foi no forno tanto é que tem o eu não lembro como é que chamava o israelense ele tinha machucado os dois tornozelos ele tava recuperando os dois pés o cara pôs ele primeiro que eu não o cara não aguentava andar na quadra aqui não beleza mas era filho israelense só que assim eu lembro que eu não lembro o nome do armador canhotinho do Montepasque Markenthar Markenthar esse tava matando eles o time tava 20 pontos atrás e mesmo assim ele demorou ele me colocou no final do primeiro quarto ou no começo do segundo a coisa assim mas ele rodou todo mundo antes pra ver se os caras davam a conta e aí não deu me pôs a gente virou o jogo nossa foi absurdo você meteu o que? 27? não fiz 19 não 19 pontos 19 pontos 19 pontos mas você mudou o jogo mudou o jogo a gente tava torcendo porque esse cara não jogou mais eu não deixei ele jogar mais ele era bom de bola é bom jogador arremesso canhotinho ele era baixinha que cara que tá matando a pau e a gente e eu lembro que o técnico do Montepasque um meio bochechudo assim o cara soberbe era o diretor do time assim ó abriu 20 pontos ele ficava dando risada eles faziam isso no camarada italiano a gente odiava ele risada o cara dá risada assim ó sabe você sabe aquele diretor lá ele foi preso foi preso aquele é fraude fiscal verdade acabou o banco o banco fechou ele sentava de perna cruzada assim ó 20 pontos na frente aí a gente foi Montepasque e Siena que era o nome do banco aí fomos fomos abrimos a vantagem e ganhamos aí na final contra o Sesc da Rússia foi um jogo foi um jogo pau mas os caras eram bons o time era bom mas assim pra mim valeu aí acabou a temporada naquele time não jogou o Gori o Gori tava tava então eu lembro que depois o Gori jogou com a gente isso em Brasília em Brasília mas o Gori tava naquele time ele era um jogava bem porra ele tinha jogado comigo em Treviso ele arremessinha dele ele matava a bola era bom o time era bom muito bom só que o nosso time era bom também só que teve alguns jogadores que não jogou o Michael Feinze que era um pivô 4 habilidoso não jogou tava mal mas o time foi foi legal e aí você sai você sai de do Maccabre no ano seguinte certo? isso acabou a temporada a Camille foi o Alex antes do do Final Four em Madrid a Camille teve com o mês de depressão ela ela falou que ela escutava porque mano lá bom agora eles estão em guerra mas assim tocava o a sirene a sirene e ela tá um míssil passando ali tipo de boa não mas assim ela não conseguiu se adaptar por mais que tinha a mulher do Nicola Vui Vite sim eu lembro não vou lembrar o nome é eu lembro esses nomes era bom pra cacique esse sobrenome era foda era bom pra cacique mas a mulher dele ajudou bastante a Camilla conseguiu ficar com a Camilla ajudou mas mesmo assim é diferente tem como a criança quando você estava em São Antônio por mais que estava grávida mas aí tipo outro ambiente e outra se fosse nos Estados Unidos daria certo mas Israel é uma cultura totalmente diferente não vou falar que não foi bom foi bom pra caramba porque foi legal demais aí a Camilla voltou antes do Final Four eu fiquei sozinho Gui foi perrengue pra mim é lógico tem criança foi pesado sem filho pequeno sem a Camilla e aí a temporada foi até junho aí acabou o Final Four aí a gente jogou o Israelense aí fomos pro Israelense o Macabre não perdi há muitos anos Gui final do jogo o armador bateu assim cortou o marcador porque assim os israelenses os americanos não gostavam de jogar tá nem aí eles não estavam nem aí acabou a Euroliga acabou a temporada pra eles aí cortou o americano assim eu tava na frente dele a última bola a gente ganha de um ponto aí na hora que ele cortou eu parei na frente dele meu pé escorregou na hora que eu escorreguei ele passou por mim e fez a cesta deu um flúter assim ó e acabou o jogo acabou o jogo perdemos não sei depois de quanto tempo não perdi o Macabre tá vendo de dias de luta e dias de glória também caramba velho ó pesado foi 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 foda e outra foi do o Apoel Jerusalém e sabe quem tava naquele time do Apoel que a gente saia no pau direto o Tucky o PJ Tucker ah pode crer ele jogou ele pegou os anos de Europa na Itália depois ele tava ele tava em Jerusalém pô era jogo lá e eu e ele saia na porrada direto imagina o Alex e o PJ Tucker e o outro tava novinho com 27 anos tava forte pra caramba porque agora porque agora você tá tá péssimo a gente vai ficando da minha raquítica entendeu tá desnutrido mas a gente fica mais velho você fica mais pô só o suco é era bom mas assim aí acabou a temporada a gente veio embora aí o técnico acabou o Final Four ele veio pedir desculpa pra mim ah eu poderia ter te usado mais tanto é que no Israelense o final do Israelense eu fui titular jogar quase 40 minutos aí acabou a temporada eu todo mundo falou não vai embora não fica ó tanto é que tem gente que manda mensagem até hoje você jura? até hoje porque você jogou dois anos os quatro só e um só um ano financeiramente era muito bom só que assim você ganha dinheiro perto da família não não dá aí o legal que eu recebi proposta de outros times depois recebi da da Lituânia teve uma sondagem do Valência também sim mas aí eu fui ah aí voltei pra Brasília aí você voltou pra Brasília e deixa eu te perguntar uma pergunta que sempre faço porque você jogou na NBA e na Euroliga tem diferença? tem qual? tem a a dinâmica do jogo mas é não mais fácil mas assim tem mais espaço mesmo na NBA? a NBA tem muito se você pega igual você pega esses caras habilidosos Gabi você chama o pivô no pique a hora que você vê você vê esse garrafão inteiro livraço né aí você pega um cara igual o Lebron James o cara vai lá em cima acabou né é muito é muito assim é muito não é mais fácil mas é assim é mais tranquilo do que na FIBA você vai na Euroliga você bate até um cara de 2,20 parar na sua frente assim ó eu acho o maior exemplo e você com você é Brasil e Grécia em 2019 contra o Tocumbo você marcando ele sim claro que ele leva vantagem em tamanho só que é isso na FIBA você pode deixar um cara no garrafão o tempo todo e aí você pegava ele do jeito que você sempre marcou beleza pressão se ele passasse por você que já era difícil já tinha o varejão pronto lá ou sei lá quem era não sei era o varejão mas esse jogo quando o Petrovic falou pra mim a princípio ele queria pôr o caboclo e eu marcar o armador carequinha lá o que tá no diamantilis? não calates calates aí ele na véspera ele falou assim Alex eu ia pôr você no calates e eu vou trocar você vai ficar no no Yannis eu falei perfeito eu prefiro aí eu comecei a olhar os vídeos dele ali eu falei gente ele só joga de frente pra cesta o que você não pode é dar espaço pra ir pela velocidade de frente por mim ele não passa um contra um na frente por mim não vai e a regra da fibra favorece lógico principalmente o físico dele que já vem por cima então isso aí eu tava tranquilo você tava sempre colado tava sempre então eu não deixava ele pegar a velocidade batia o fundo do bola na Grécia eu encostava nele porque de frente ele não passava ele não ia passar não ia mesmo e ele bate bola mais alto eu ia agachar mais ali pelo menos eu roubo algumas dele então assim esse foi o jogo mas aí teve o ajuda do Varejão muitas vezes o Caboclo ajudou não, claro pelo amor de Deus mas eu tive que jogar na coletiva mas o marcador dele era eu é não, eu sei por isso que eu falo é isso beleza você já sempre foi um excelente marcador que já é difícil mas se por um acaso ele passasse por você a ajuda chega muito rápido muito rápido não dá não tem espaço o Varejão acaba bem falo de ataque ele paga aquele corpo dele ele acabou né é então ele fazia bem isso e tinha uma outra outra coisa pra ajudar a regra da FIBA a regra da FIBA então tem diferença assim tem tem muito não tem a gente falando tem eu acho que tem claro que tem essa questão do espaço do cara passar pelo marcador e a ajuda não chega não demora porque além de tudo os caras são muito atléticos muito rápidos você tem todo aquele espaço a hora que o cara tentou parar pra cair uma folha o cara já tomou na cabeça já tomou tem muita diferença e o jogo assim agora se você falar pra mim qual que você gostou mais de jogar qual a Euroliga aí ó muito mais é muito mais deve ser muito mais eu prefiro como jogo como jogo coletivo como essência agora se você falar NB NB é animal pelo amor de Deus NB é animal você vai lá você vê os caras pra cidade um contra um cara é animal é lógico mas assim o jogo pensado a Euroliga é melhor o jogo pensado assim eu assisto jogos de basquete hoje já com um pouco de cabeça de técnico então assim eu assisto o jogo vendo a movimentação vendo a jogada pra onde o cara corre se tem o pique aqui se não tem agora se eu for só o jogo a NB é mais legal claro por isso que todo mundo gosta de assistir eu sei que nós estamos estourados mas eu tenho que perguntar a gente está estourado eu sei que você já está tomando bronca aí mas não agora daqui dois, três anos pelo menos cinco, dez cinco anos técnico é o próximo passo? eu quero mas assim pelo prazer do Alex eu gostaria de base porque eu tenho paciência eu tenho paciência você tem mesmo eu tenho eu tenho então assim eu queria base ensinar mesmo pegar e ensinar então eu tenho paciência de pegar o menino fazer bandeja vinte vezes às vezes pegar um projeto de base inteiro isso isso é uma coisa porque daí você pega os técnicos da base e vão ser direcionados por você sim isso é uma coisa por paixão entendi e vou te falar é o que falta é é o que falta no nosso país é isso mesmo essa paixão de ter a base mas se cair o time profissional também tá em você competitividade alto rendimento ô Gui só pra falar rapidão igual eu falei assim que eu eu assisto o jogo pensando na tática do jogo eu assim eu assisti o o Barcelona do Jacques Serviz então tem umas quatro jogadas dele que eu já mapeei tudo eu tenho um caderno com as trinta jogadas só de assistir então assim é um monte de movimentação que vai fazendo e eu anoto tudo eu escrevo faço a quadrinha lá faço onde os caras vão então assim isso aí eu já tô estudando já é uma coisa então por isso que eu falo pra você que o jogo da Euroliga pra mim é mais gostoso de assistir do que a NBA não que não seja posso assistir o Papai Lebron jogar o que que é isso ele é da sua escola né é vou jogar é a sua escola sim é o o estilo do Lebron é meu então tudo que ele faz até hoje eu acho que tem coisa que ele faz que que não é do meu jogo mas eu me espelho mesmo não mas eu digo a longevidade o físico o cuidado o cuidado que vocês têm e se ele não tivesse cuidado físico ele não teria não teria jogado é igual o Neu Farah ele é isso é mas vê quanto ele trabalhou pra isso ele continua trabalhando ele continua quando é que foi que ele gasta uns 10 milhões não um milhão um milhão só de de staff de alimentação preparador físico e o Mike que ele leva pra onde qualquer lugar que ele vai é por mês ou por ano por ano então aí você vê o cara que não precisa de mais nada faz isso aí o outro que precisa o cara gasta esse um milhão e porcaria por isso que o Leibon é que é e muitos e por isso que você é quem você é se não pagar o preço Gabi você não vai você tá morto e com essa Gabriela não eu quero mas eu queria encerrar porque eu sempre não posso deixar você sair daqui sem a pergunta porque eu sempre pergunto pra todos os técnicos pra todos os jogadores que agora eu vou perguntar do técnico o que faz pra você um bom técnico já que você tá nesse lugar ainda o que faz é o que que é pra você um bom técnico eu acho assim cada técnico tem só filosofia de trabalho isso aí é particular de cada um se você tem a sua você tem a sua e eu tenho a minha agora o que vai fazer ele de diferente é a gestão de pessoas todo mundo fala isso é isso que o Popovic tinha como ninguém eu posso falar que ele tinha se ele mandasse você bater a cabeça na parede todo mundo ia bater todo mundo ia bater porque aquilo ia fazer o time ganhar então é ele saber lidar com as pessoas eu acho que é você convencer que aquilo que você tá mostrando é o certo porque hoje em dia tudo que você vai falar você tem que explicar claro é lógico e se você não explicar você tá morto você ah eu quero que você corre faz o figura 8 aqui mas por que eu vou fazer figura 8? por causa disso 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 porque se você não explicar não só faz as pessoas não tem respeito nenhum então assim gestão de pessoas tudo que você um bom técnico hoje é saber lidar com pessoas e convencer tudo que tem que ser feito com essa e com essa finalizamos nossa dava pra perguntar muito mais coisa né vai ter que chamar ele de novo é isso Alex obrigado mais uma vez você é um querido você é Camila a gente ama vocês as meninas obrigado só a gente sabe o que a gente viveu Camila é demais o que a Camila me ajudou em Brasília foi sensacional é passei perrengues lá em Brasília e ela sempre foi a primeira pessoa que pegou o telefone sempre me chamava não sei o que então Camila não e a Camila é como viveu fora porque as vezes vem estrangeiro pro Brasil e vamos falar a família do jogador aqui brasileiro com a família do jogador estrangeiro a família só vai ajudar quem já passou fora então assim chegou a família do Martim e cara a esposa Alex fala lá pra ele se a esposa dele quiser qualquer coisa me chama aqui que eu posso ajudar porque eu acho que isso é legal você deixa se você deixar a família confortável o cara trabalha agora se a mulher estiver insatisfeita o cara tá morto na quadra o cara não consegue então assim a Camila é parceira demais ela é foda um beijo pra Camila aqui agora só coitando Gui uma coisa que eu até postei foi a vocês trouxeram o Lula aqui sim aquilo que o Lula falou ele falou muitas coisas aquilo do que o técnico não pode competir com o atleta em termos de visibilidade de chamar atenção aquilo que ele falou eu salvei e guardou porque é isso mesmo se o jogador que tem que aparecer ganhar eu ganho claro agora que adianta eu querer aparecer e tem muitos porque eu vou aparecer mais que o jogador só que se eu quiser aparecer o jogador não aparecer eu não vou ganhar o que importante é da quadra no final das contas quem ganha porcaria do jogo é o jogador é o jogador o técnico pode pôr a melhor tática ali se o jogador quiser pôr a bola de baixo do braço sair fora da jogada fazer um contra um chutar de qualquer jeito ganhar o jogo a jogada pode deixar ele livre embaixo da cesta ele erra a bandeja já era então tá bom obrigado mais uma vez nossa dava pra ficar aqui um tempão pelo amor de Deus boa sorte vocês jogam aqui quanto tempo mais jogou? amanhã? a gente joga amanhã joga com o Pinheiros é que a gente tá uma semana na frente aqui que vocês estão vendo você já vai ter o resultado do Pinheiros também eles ganharam do Corinthians e vamos lá a gente joga já vai ter o resultado é vida que segue é vida que segue é isso gente mais uma vez muito obrigado gente segue aí a playlist do canal Chua segue o canal Chua porque tem muita gente da hora que veio aqui olha que acabou de falar da entrevista do Lula e foi muito sensacional mesmo vai lá e não só a gente trouxe muita gente da hora vai lá se inscreve no canal deixa seu comentário aqui que a gente responde siga as nossas redes sociais também e também as redes sociais da Lives Sport agradecer vocês me dão exceção demais é muito provavelmente o corte que vocês estão vendo do Alex foram eles que fizeram é isso muito provavelmente não com certeza com certeza eu acelerei que eles estão mandando lá Lives Sport eu vou com calma aí pra vocês irem lá e seguirem e também a KTO nossa parceraça parceraça vai aparecer aí o QR Code na tela pra você entrar lá fazer seu cadastro no seu primeiro depósito usar o código GIOVA lembrando jogar com responsabilidade pra você se divertir trazer um pouquinho mais de emoção é isso Gabriela é isso gente beijo o Alex está indo embora até quinta-feira Alex beijo tchau tchau